Amigos e amigas, está começando mais um Plantão da Nova TV. Bolsonaristas radicais invadiram e depredaram no último domingo, dia 8 de janeiro de 2023, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e o Palácio do Planalto, sede da Presidência da República, em Brasília. O ataque às sedes dos três poderes e à democracia é sem precedentes na história do país. Os terroristas utilizaram as redes sociais para organizar o ato e muitos compartilharam em tempo real o que era feito nos prédios dos poderes em Brasília. Um homem que se identifica como friburguense e participante do ato compartilhou um vídeo nas redes sociais comemorando a invasão. A foto dele, inclusive, já aparece em páginas que visam identificar os responsáveis pela invasão às sedes dos três poderes. Não há outras informações sobre o suspeito. Pessoal de Friburgo, olha onde nós estamos, conseguimos. Muita luta, perseverança. O Brasil é nosso. Estamos aqui, ó. Para cima, sobe! Os terroristas quebraram vidraças e móveis, vandalizaram obras de arte e objetos históricos, invadiram gabinetes de autoridades, rasgaram documentos e roubaram armas. O prejuízo ao patrimônio público de todos os brasileiros ainda não foi calculado. Até o momento da gravação desta matéria, de acordo com informações da Polícia do Distrito Federal, 300 pessoas haviam sido encaminhadas ao Departamento de Polícia Especializada e 204 foram efetivamente presas por envolvimento nos ataques. 97 participantes já haviam sido transferidos para penitenciárias do Distrito Federal. No Rio de Janeiro, o governador Cláudio Castro informou através das redes sociais e se reuniu com autoridades de segurança pública no início da manhã desta segunda-feira no Centro Integrado de Comando e Controle para monitorar possíveis tentativas de atos antidemocráticos nas ruas ou em prédios públicos do Estado. O governador do Rio já havia se manifestado no domingo, dia 8, sobre os atos terroristas praticados em Brasília. Abre aspas. Em um ambiente democrático, as cenas que vemos em Brasília são inadmissíveis. Atitudes como essas mancham a imagem do Brasil e não contribuem em nada para o nosso futuro. Manifestações pacíficas fazem parte da democracia. Vandalismo, não. Reitero meu compromisso com a ordem democrática hoje e sempre. Seremos enérgicos contra toda e qualquer manifestação que não respeite os patrimônios público e privado e o direito de ir e vir dos cidadãos do Rio de Janeiro. Feche aspas. O prefeito de Nova Friburgo, Johnny Maicon, apoiador de Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, nas últimas eleições, não se manifestou até o momento em relação aos atos terroristas. O vice-prefeito, Serginho, também não. O deputado estadual por Nova Friburgo, Sérgio Loubak, apoiador de Jair Bolsonaro nas últimas eleições e que depredou no ano passado uma placa do deputado federal Glauber Braga, até o momento também não se manifestou. Já Glauber Braga, deputado eleito pelo PSOL, publicou um vídeo nas redes sociais pedindo intervenção na segurança pública do governo do Distrito Federal, o que foi decretado na noite de domingo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Glauber chamou os atos terroristas de uma tentativa golpista e pediu resposta rápida das autoridades. Isso que está acontecendo em Brasília é uma tentativa golpista, está mais do que evidente e não tem mais o que esperar. E a gente está se preparando, vamos nos articular com os movimentos sociais e vamos para Brasília. Nós não vamos deixar que esses golpistas de plantão metam medo naqueles que foram vitoriosos nas urnas. Eles perderam as eleições e têm que aceitar. Os bolsonaristas radicais que invadiram os prédios do Congresso, do Palácio e do Supremo Tribunal Federal, promovendo vandalismo e destruição, depredaram o patrimônio público, quebraram vidraças, destruíram documentos. Os responsáveis podem responder em tese por crimes como dano ao patrimônio público da União, crimes contra o patrimônio cultural, associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e Golpe de Estado. A Polícia Federal está usando drones, postagens e vestígios de DNA para identificar os golpistas presentes nos atos de vandalismo. Termina aqui mais um plantão da Nova TV. Entre em contato através do WhatsApp 999-09-0701 e também do telefone da Nova TV 2522-9058. Para mais informações, acesse o nosso site novatvfriburgo.com.br.